Bota o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Alçoa o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Venham pastorinhos, venham a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Vamos minha gente, vamos a Belém Pois já veio ao mundo Jesus nosso bem Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Ouvi tocar o sino, ouvi chamar por mim Sendo eu tão pequenino, quem me chamará assim? Hoje a noite é bela, oração final A todos desejamos um feliz Natal Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Ho, 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 ho O que é isso?